Música Cores do mar, festa do sol Vida fazendo o sonho brilhar, ser feliz No teu colo dormir e depois acordar Sendo seu colorido brinquedo de papel machê Cores do mar, festa do sol Vida fazendo o sonho brilhar, ser feliz No teu colo dormir e depois acordar Sendo seu colorido brinquedo de papel machê Dormir no teu colo Não é voltar a nascer violeta e azul Outro ser, luz do querer Não vai desbotar O lilás escuro do mar, ser da cor do batom Algum íris crepom Nada vai desbotar Brinquedo de papel machê Brinquedo de papel machê Dormir no teu colo Não é voltar a nascer Não é voltar a nascer Ai, 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 ai A missão